Outro dia eu tava vendo um vídeo do Marcelo Beckler, adoro, acompanho todos os vídeos, indico pra todo mundo, acho que hoje em questão de análise do futebol não tem nada melhor de um produtor de conteúdo brasileiro, e perguntaram pro Beckler, até copiei dele, né, que é um quadro que mandam perguntas pra ele, ele basicamente responde, e a pergunta era a seguinte, qual posição mais evoluiu nos últimos anos? E primeiro ele disse goleiro, mas depois ele se corrigiu falando sobre o camisa 5, ou sobre o volante, que o volante antes era uma posição muito limitada, uma posição que era basicamente pra marcar, pra proteger a área, proteger ali a frente dos zagueiros, e o futebol, muito depois da revolução guardiolista, isso aí é uma análise minha, o Guardiola botou esse volante pra ser uma peça de construção também, esse volante ele ganhou mais responsabilidades ofensivas, e ele ganhou mais importância no time como um todo na dinâmica do time, porque ele tá numa posição muito central da equipe, ele é o cara que separa a parte mais ofensiva da parte mais defensiva, se tu parar pra pensar, um time que joga num 4, 2, 3, 1, são 4 jogadores atrás desses dois volantes, e 4 jogadores na frente desses dois volantes, então pensando no equilíbrio da equipe, pensando em como essa equipe pode se comportar da melhor forma possível, esses volantes eles são muito importantes, eles são essenciais, então falando da dupla de volantes do Atlético, eu acho que a gente é muito privilegiado de ter uma dupla muito boa, sabe, porque eu acho que a maioria dos clubes ruins do futebol brasileiro, que ainda tem dificuldade, partem de uma dupla de volantes que não entrega confiança, e é uma dupla de volantes que passou por muita mutação, vou pegar desde 2021, se tu parar pra pensar, já foi Christian e Richard, aí depois já foi Richard e Eric, aí já foi Eric e Cittadini, aí começa a temporada com o Hugo Moura e Christian, aí depois já teve momentos de Hugo Moura e Cittadini, aí chega o Alex Santana, aí chega o Fernandinho, e hoje dá pra dizer que é uma dupla muito boa de Fernandinho e Eric, e a gente já bateu na tecla falando desses dois jogadores de diversas maneiras, mas agora a gente tá pra falar sobre a dupla em si, porque eu acho que é uma dupla que se complementa muito, e eu acho que a relação dos dois vem potencializando muito os dois, sabe, porque na temporada passada mesmo a gente dizia, pô, o Fernandinho ele precisa fazer mais parte dessa saída de bola do Atlético, o Fernandinho ele precisa ajudar mais nessa transição, o Atlético exagera no chutão por não ter um jogador como o Fernandinho nessa transição, e eu acho que, assim, se eu pudesse, eu teria o Fernandinho em todas as zonas do campo possível, a gente tá falando não só do melhor volante do Brasil, a gente tá falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, a qualidade que o Fernandinho ele entrega no jogo, a qualidade que o Fernandinho ele proporciona a cada jogada, é um negócio incrível, é um negócio quase que artístico, é plástico, é poesia, assim, a maneira como ele quebra uma linha, a maneira que ele rompe uma pressão, a maneira que ele faz um lançamento, e você ter um cara desse pra qualificar sua saída de bola e cada vez ele é uma peça mais influente nessa saída de bola, tu tem quase uma garantia ali que sua saída de bola, ela vai ser positiva, e você só consegue ter um Fernandinho na saída de bola, porque um Eric à frente, ele é muito bom na pressão, e se o Fernandinho ele tentar um passe, e esse passe não encaixar, o Eric vai ali na jogada, morde e diminui o espaço, e recupera essa bola o mais rápido possível pro Atlético, então o Eric ele tá ali quase sendo um segurança do Fernandinho, silenciosamente, discretamente, mas potencializando muito o seu companheiro, e o Fernandinho ele sabe que ele vai precisar desse cara de força ao lado dele, o Fernandinho, assim, não querendo comparar o jogador, mas sim a característica de força, de capacidade de pressão, de ganhar divididas, o Fernandinho ele jogou com o Iaia Churré, né, o Iaia mesmo com toda a capacidade de chegada na frente, era um cara que dominava muito o meio campo, era muito difícil você ganhar uma dividida do Iaia, então essa movimentação do Dinho já existia desde a época de Manchester City, dele voltando um pouco mais, pra ver esse jogo de frente, pra ter possibilidade de mandar uma bola longa, pra dar mais dinâmica nessa saída de bola, e ter alguém à frente pra proteger ele, e não achem que é só o Eric que ajuda o Fernandinho, o Fernandinho ajuda muito o Eric também, quando o Fernandinho ele tem ali mais capacidade de prender a bola, fazer a rotação acontecer, fazer uma rotação mais rápida, ele dá uma liberdade pro Eric chegar um pouco mais à frente também, o Eric chegar como elemento surpresa, o Eric pisar na área, o Eric poder fazer gols, sabe, e assim, desde que trabalha com o Fernandinho, desde que começa a jogar com o Fernandinho, eu vejo que o Eric ele tem mais intimidade com a bola, eu vejo que o Eric ele está melhor na arte de achar um passe, eu vejo que o Eric ele está melhor na arte de fazer um lançamento, de tentar um passe de mais coragem, o Fernandinho ao lado do Eric, está fazendo o Eric não ser um jogador burocrático, está fazendo o Eric não ser um jogador qualquer, o Fernandinho ele está entregando um refino ao Eric, não que o Eric ele seja um Andrei Santos, que é um jogador que já nasceu com esse refino basicamente, mas o Eric é um operário da bola, um jogador que corre o tempo todo, tem uma noção de cobertura muito boa, um camisa 5, que jogando ao lado de um cara muito bom, vai potencializando ele, então assim, existem mil outros casos que a gente poderia citar aqui, que um Eric ajuda um Fernandinho, ou que um Fernandinho ajuda um Eric, mas você vê como existe uma troca, você vê como existe um Eric sendo melhor, e um Fernandinho podendo atuar em mais zonas, e eu acho que por isso que essa dupla transforma um Atlético num time tão competitivo, eu acho que por isso essa dupla transforma um Atlético num time tão especial, é um Atlético que cada vez mais tem protagonismo no seu meio campo, porque você tem um Terence muito bem, porque você tem um Vitor Bueno muito bem, mas porque você também tem uma dupla de volantes muito sólida, o Palmeiras, recém-campeão de duas Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, tem em Danilo Zé Rafael, ou tinha em Danilo Zé Rafael, um Porto seguro ali, e eu vejo que é uma dupla tão boa quanto, sei que a torcida ainda pega no pé do Eric, mas é um jogador de um nível muito alto, e eu vejo, pra temporada 2023, esses caras mais entrosados, esses caras sendo mais importantes ao Atlético, a categoria do Fernandinho e o pulmão do Eric, a capacidade de achar passes do Fernandinho e a capacidade de pressionar do Eric, a força física do Eric e o cérebro do Fernandinho, tudo encaixa, tudo junto acaba ficando melhor, e o Atlético como uma peça coletiva, também vai se potencializando por ter uma dupla tão boa, por ter uma dupla de tanta qualidade, por ter uma dupla que potencializa o seu jogo também, e faz tanto os quatro jogadores da frente, quanto os quatro jogadores de trás, se sentirem seguros, hoje, o Atlético, ele caminha pras principais temporadas, e tudo que a gente tá falando aqui, ainda tá pra ser validado, ainda tá pra ser provado, mas tem algo que eu tenho muita certeza, é que essa dupla de volantes ela é muito especial, que essa dupla de volantes ela tem muito potencial, que essa dupla de volantes, ela é sim uma das melhores duplas do futebol brasileiro, e acho que ano passado o Atlético... E aí